A gente realizou a abordagem, ele reagiu a abordagem com a arma de fogo, foi preciso infelizmente para conter, efetuar o disparo na perna, aonde a gente conseguiu fazer a prisão e apreender a arma de fogo que ele portava. Foi uma investigação ou foi uma abordagem de rotina? Não, foi uma abordagem de rotina, mas num setor crítico, que é aqui o Papouco, onde está acontecendo muitas coisas relacionadas a gangues, a assalto e outras coisas mais na cidade de Mossoró.